A partir de agora, a equipe de ciclismo tem uma nova modalidade, a motambike. Uma pista foi feita em torno do Lago do São Fernando e os ciclistas já começaram a treinar. Nossa equipe é mais a especialidade nas provas de estrada e circuito, com bike speed, que é no asfalto. E agora nós estamos aqui aproveitando essa área aqui do Lago do São Fernando, onde com o apoio da Prefeitura, da Secretaria de Obras, nós abrimos uma trilha para a motambike. Então é uma modalidade nova, uma modalidade de motambike cross country, que é uma modalidade do ciclismo olímpico e que nós vamos começar um trabalho para chamar a garotada para participar. Professor, uma vantagem desse tipo de categoria é que o custo é muito menor, e a bicicleta é uma bicicleta muito mais acessível que as pessoas normalmente costumam ter em casa. Isso, o objetivo é aproveitar essa garotada que já tem uma bicicleta, uma motambike, por mais simples que seja, que muitas vezes utiliza para ir para a escola, utiliza para passear, e vir fazer uma modalidade esportiva com nós, com toda a orientação, com todo o cuidado, com todo o acompanhamento. Uma trilha nova que nós abrimos aqui no Lago, e o local aqui é muito propício. Então a gente quer aproveitar tudo isso daqui para trazer mais gente para praticar ciclismo. E quando serão as aulas? Explica para a população, para quem quiser participar. Olha, esse grupo a gente está iniciando ele ao sábado de manhã, sempre às 9h30, com horário fixo, para começar os treinamentos. Então nós vamos começar um grupo novo, o pessoal que já participa da escolinha de ciclismo já está vindo, nós já estamos participando aqui dos treinamentos, até mesmo visando futuras competições da modalidade. E para a turma que quiser iniciar, os garotos aí a partir de 10, 11, 12 anos, ou até mesmo mais velhos que quiserem fazer uma prática esportiva, né, que nos procurem na Secretaria de Esporte, né, ou diretamente comigo, para que a gente possa estar combinando aí os treinamentos. Professor, então deixa aí o seu telefone disponível, se algum pai também quiser colocar o filho, tiver alguma dúvida para entrar em conta. Isso, é 999-55-6149, na Secretaria de Esportes ou no próprio Colégio Souza Naves, mas é aberto para todas as crianças.